Fã das bonecas, o pule do Coringa se encontrou É o Iraque, tá botando fogo na cidade Tata-tata-tata-tata-tata-tata Mira, 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 mira o bumbum Mira o bumbum e atira Mira, mira, mira o bumbum Vira, mira, mira, mira o bumbum Ou se ela vira o bumbum, essa mina é batata Com o bumbum de merda para a dor Com o bumbum Atira o bumbum É o Iraque, portal pacotão.net, sucesso Mira, 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 mira o bumbum Mira, 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 mira o bumbum e atira Mira, mira, mira o bumbum e atira Mira, 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 mira Ou se ela vira o bumbum Com o bumbum de merda para a dor Com o bumbum de merda para a dor Com o bumbum de merda para a dor Atira o bumbum Atira o bumbum Atira o bumbum Atira o bumbum Matasmo negão Fogo na cidade Atira o bumbum Atira o bumbum Você vai vira o bumbum Essa mina é batata Atira o bumbum 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 Obrigado.